Com licença, desculpa, desculpa, desculpa atrapalhar o programa de vocês, mas vocês estão falando de rateio de dinheiro entre amigos, eu vou ter que contar o caso do que aconteceu. Boa, conta Guipa, eu tava ouvindo, eu fiquei preocupado com isso. Cara, eu vou falar um negócio com você, tem um cara aqui que tá nesse programa que com certeza ele não vai pro céu, mas não vai pro céu de jeito nenhum. Mas era uma doblouma do cato, Guipa, era uma doblouma do cato. Mano, a mina parecia uma doblouma, mas enfim, isso não vem ao caso. Uma pessoa acima do peso, ela pode fazer o que ela quiser, ela tava lá dançando, feliz, revolvando, curtindo, quando de repente Márcio Espínpulo, totalmente embriagado assim, mais abençoado, ele chega na frente da mina. Pior que você, no Vila, que ele sabia. Já começou bem, Espínpulo, já começou bem. Ô, Facincani, se você quiser que eu fale, eu faço, senão você fala. Não, não, só tô fazendo perguntas importantes. Ele tava pior que você, aquele dia que você largou a Paulinha do BBB no Villa Country? Não, esse dia eu tava pior, esse dia eu tava... Ah, então tá bom. Então, tá bom. Droga. Dava pra ver o Espínpulo ou tinha que dar a volta pra ver ele? O quê? Dava pra ver o Espínpulo ou tinha que dar a volta pra ver ele? Presta atenção, aí tinha um doblô lá na balada, dançando e tal, tava toda feliz, suave, bem tranquila. Seduzindo, seduzindo. Quadrado e pá. Mais ou menos feliz, feliz ela tava na sua asparia, rodízio. Mas ela tava feliz, mano, da hora, tem que curtir mesmo. Quando o Márcio Espínpulo, totalmente embriagado, chega pros amigos dele e fala assim, ó, quanto vale? Aí eu pergunto, quanto vale o quê, mano? Quanto vale? Eu falei, quanto vale o quê, mano? Quanto vale pra dar um beijo nessa mina? Eu falei, não, Espínpulo, eu não posso fazer isso, mano. O bagulho não é de Deus isso, você tá louco, velho. Aí eu falei, não vou fazer nada. Aí os amigos dele, não, seisão. Aí, não, cem é pouco. Aí o outro, cinquenta. Aí, beleza, o outro, não, mais cinquenta. Eu falei, Espínpulo, não faz isso, o bagulho não é de Deus. Mano, enfim, juntou 250 conto. Detalhe, a balada, mano, era a balada mais clara que eu já tive de ser no mundo, porque era tarde, tava tudo claro assim, ó. E, mano, tava tudo junto, porque a balada tava apertada, cheia de gente. O Espínpulo virou, mano. A doblô tava de costas. Ele simplesmente deixou o cheiro de filme, assim, ó. Puxou o braço da mina, mas deu-lhe uma linguada na boca e beijava, e roçava. A mina tava com a pique, o sangue de baduco, passava na cabeça dele. E o pior de tudo, pra resumir, ele pegou a mina. E no final, olha que lixo de ser humano. No final, ele chegou na frente da mina e começou a fazer assim pros caras. Ô, faz meu pix aí, eu peguei a mina lá. Faz meu pix aí, peguei a mina lá. Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que vergonha, isso eu não compro. Armando o cheiro, Arthur. Armando o cheiro. Chegou a denúncia. Posso fazer uma observação? Isso tudo é quase verdade. Só tá errada a parte do embriagado, porque eu não fico embriagado. E segundo, ela não era gorda, ela só tava com um pouquinho de retenção de líquido.